A Comissão de Constituição e Justiça aprovou o projeto que sugere a elaboração e a distribuição do Manual de Prevenção a Quedas de Idosos em Santa Catarina. A proposta visa prevenir acidentes em pessoas da terceira idade para evitar danos graves à saúde. É a obrigação do Estado garantir à pessoa idosa a proteção à vida e à saúde, mediante efetivação de políticas sociais públicas que permitam um envelhecimento saudável e em condições de dignidade. Também foi aprovado o projeto que institui o Dia Estadual contra a Psicofobia, a ser celebrado todo dia 12 de abril. O objetivo é promover palestras e ações educativas voluntárias para conscientizar a população sobre o preconceito e a discriminação às pessoas com sofrimento psicossocial.